E tem uma pessoa que quer mandar um alô pra você, como disse, você tá bom de amigos, também de amigos. Tem alguém na ponta da linha aí querendo falar contigo, ele é mais ou menos conhecido, não é? Mais ou menos, mais ou menos conhecido. É, o homem é o homem do pavio curto, quer mandar um alô pra você, olha aí, tá em São Paulo nos ouvindo. Alô, Fergara Neite, muito bom dia, amigos do Super Jornal. Que satisfação ouvir aqui o doutor Henrique Ferro. Puxa vida, doutor Henrique Ferro, há quanto tempo, quantos anos não, hein? Há quantas décadas que nós não nos falamos. Doutor Henrique Ferro, um grande advogado, diria mais, um verdadeiro jurista aí do Vale do Paraíba. Puxa, que satisfação. E eu, sinceramente, Ferreira, ouvintes, eu imagino como o doutor Henrique Ferro, um amante do direito, um amante da justiça, deve estar se sentindo como esse Supremo Tribunal Federal que a todo instante vem violentando, diria até mais, desculpem o termo, vem estuprando a nossa Constituição de 88, de 5 de outubro de 1988. Puxa vida, doutor Henrique Ferro, muito bom saber que o senhor está diante dos microfones e câmeras da rádio e TV e imprensa e espero em breve, em breve, estar aí em São José dos Campos para uma confraternização, sim, uma confraternização que já foi anunciada algumas vezes pelo nosso amigo Ferreira Leite, ok? Então aceite o meu caloroso, o meu forte e amplexo, doutor Henrique Ferro, um dos maiores juristas do Vale do Paraíba, um nome exponencial de São José dos Campos, principalmente. Um grande abraço, uma satisfação participar deste programa, tendo o senhor como figura principal, como convidado principal, dando aos nossos ouvintes, aos nossos sintonizadores, propiciando essa sua cultura jurídica, esses seus ensinamentos. Um grande abraço e até mais. Até mais, Afanás, obrigado pela participação. Bom, para mim, eu me sinto tão honrado e vindo exatamente de uma pessoa em que convivi há muitos anos, como ele próprio disse, com ele participando, e através de um grande amigo dele, que foi investigador do primeiro distrito policial em São Paulo há muitos anos, albano cursino, que apresentou exatamente o Afanásio Jazade. O Afanásio, então, ficou um amigo em comum. E o albano cursino, na época em que o Afanásio fazia o programa na Rádio Capital, em que ele era líder de audiência, como sempre foi, destemido, jornalista, radialista, não temendo aqueles processos, que na época um dos processos foi movido pelo Franco Maltoro, se eu não me engano, na época, e ele enfrentou. E aí houve a participação de um juiz da 22ª Vara Criminal de São Paulo, Antônio Luiz Pereira Barbosa, Toninho Barbosa, grande juiz, meu amigo, foi aqui juiz da Vara Criminal em São José dos Campos, e que o albano convidou exatamente para a gente ir a São Paulo no casamento do Afanásio Jazade, que foi eu, Toninho Barbosa, foi o albano cursino, e fomos no casamento lá em São Paulo, do Afanásio, lá no aeroporto, num clube lá. E, olha, depois viemos para São José dos Campos, aqui na minha casa, fizemos, eu fiz um churrasco, onde recebi o Afanásio, né, e o pessoal todo veio, os juízes na época, tudo era uma harmonia e de considerações aqui. Então, Afanásio, eu fiquei muito feliz quando o Ferreira Leite anunciou que você viria um dia a São José dos Campos por uma confraternização. Pode ter certeza que você será recebido aqui de braços abertos, porque você é merecedor de um dos radialistas que eu conheço destemido, autêntico e não teme de falar a verdade, nem que lhe custe processos, mas a própria justiça provou que a verdade, ela sempre chega. Então, você está de parabéns, continue com seus comentários, fazendo críticas contundentes para tentar reprimir essa correnteza de corrupção que para no Brasil. Muito obrigado pelas suas palavras, eu não mereço, mas fiquei honrado.